Sou bonita, me vem esperando A ti me sorrindo, a ti me perguntando Quando a gente veio, eu sei de que eu Sei que ela vai, sei que ela vai, sei que ela vai E no jeito que eu matei, eu quero o dinheiro Quero ser sério, me sentir o escravo Igual bonita, me quero o dinheiro Só que ela vai, só que ela vai, só que ela vai Quero ser sério, me sentir o escravo Quero ser sério, me sentir o escravo Igual bonita, me sentir o que eu quero o dinheiro Só que ela vai, só que ela vai, só que ela vai Quero ser sério, me sentir o escravo O que eu quero o dinheiro O dinheiro O dinheiro O dinheiro